É Deus Eu sei que Ele é por mim Diante deste nome afirmo O mal não pode resistir É Deus Que quando eu profetizo a bênção Ele vem assinar Quando eu digo vai dar certo Ele reafirma Foi me dado autoridade Pra até mesmo o inferno enfrentar Resistir e não temer as ondas Que balançam barco Onde estou a navegar Mesmo que uma nuvem negra Paire sobre meu caminho Eu vou dissipar Se a chuva cair Meu mundo inundar É Deus É Deus Quem dá providência Minha providência Vai mandar Pode vir o inferno Pode vir as ondas Tenta me afundar Eu vou lutar Se o exército se levantar E fúria e fúria pra me enfrentar E fúria e fúria pra me enfrentar Vou guerrear Eu vou guerrear Pode vir o inferno Pode vir as ondas Tenta me afundar Eu vou lutar Se o exército se levantar 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 e fúria pra me enfrentar Vou guerrear Vou guerrear Eu não temerei E sempre estarei Segura em suas mãos Foi me dado autoridade Pra até mesmo o inferno enfrentar Resistir e não temer As ondas que balançam bar Onde estou a navegar Mesmo que uma nuvem negra Pai sobre o meu caminho Eu vou dissipar Se a chuva cair Se a chuva cair Meu mundo inunda É Deus quem dá providência Minha providência Vai mandar Pode vir o inferno Pode vir as ondas Tenta me afundar Eu vou lutar Se o exército se levantar E fúria pra me enfrentar Vou guerrear Eu vou guerrear Pode vir o inferno Pode vir as ondas Tenta me afundar Eu vou lutar Se o exército se levantar E fúria pra me enfrentar Eu vou guerrear Eu não temerei Pois não estarei Sozinho como um alvo Sem nenhuma proteção Eu não temerei Pois sempre estarei Segura em suas mãos 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 Obrigado.